Olá, bem-vindas ao podcast Imperfeito, perfeitamente patrocinado pelas farmácias portuguesas. Vamos começar, como sempre, com a quadra Manjerico, de agradecimento ao patrocinador. E hoje, seja uma dor nas costas ou falta descansar com eficácia, o melhor é fazer-se à estrada. Todos os caminhos vão dar à farmácia. Isto está a ficar cada vez melhorzinho, não está? Não há um poeta português que não esteja mesmo orgulhoso de mim neste momento. Olha, olá! Olá! Olá, Tânia Graça, bem-vinda! Obrigada! Olha, tu sabes que és a convidade que eu sempre achei que, quando eu vi o espaço, que foi feito pela Cló Soares, que é uma amiga que é designer de interiores, alguns vão aparecer aqui nas redes sociais dela, para quem quiser seguir, porque devem seguir, que a Cló é mesmo, mesmo boa. Siga, siga, eu não sei quem é ainda, mas vou desculpar. Mas ela, quando ela criou o espaço, tu foste a primeira pessoa que eu me lembrei, por causa da cor. Sim! É muito giro este cenário! Sabes porquê? Porque tu és toda cor e, assim, alegria aos saltinhos. Eu já te conhecia, já tínhamos gravado um podcast juntas, no público, e eu achei, meu, isto é a Tânia Graça, eu vou chamá-la, porque... Sim! Ah, foi só por isso! Não, pois não! Mas, é bom, olha, combina, eu acho que ela combina, ela vai ficar bem neste... Não é que ela diga alguma coisa que preste! Exatamente! Vamos só falar ali para combinar com o cenário. Sim, sim, eu vou levá-la na mesma, porque pronto, olha, Tânia, a primeira pergunta que eu te vou fazer, não se vai dar o caso de alguém não te conhecer, eu acho que já toda a gente te conhece nesta vida, mas pronto! Talvez a minha mãe não, mas vai ficar a me dizer agora, mãe, se estás a ouvir, apresenta-te a Tânia, a amiga Tânia. Olá, mãe da Câmara. Exato, Tânia Dorda. Olha, como é que tu passaste Tânia Graça, psicóloga, para Tânia Graça, libertadora de vulvas da mulher portuguesa? Libertadora das vulvas portuguesas. Olha, como é que eu passei? Então, eu, quando fui estudar psicologia, enquanto estudei psicologia, eu sempre tive muito interesse pela área das relações e da sexualidade, e sempre fui aquela pessoa que trazia esse tema para a mesa do bar da faculdade e que falava disso abertamente, e os meus amigos e as minhas amigas achavam muita graça e diziam muitas vezes, epá, tu um dia tens de fazer uma especialidade em sexologia, porque isto é mesmo a tua praia, o à vontade e a clareza, até que tu tens das ideias sobre isto, vai ter de ser por aí. E realmente, as cadeiras que fui escolhendo e até o mestrado foram voltados para aí porque o meu mestrado foi em clínica sistémica, que é que trabalha casal e família. Portanto, já aí fui afunilando. E depois de sair, portanto, terminei a faculdade, comecei a trabalhar com a terapia de casal e familiar no âmbito da promissão e proteção de crianças e jovens e risco. Portanto, trabalhava com casais e comecei a ter também contacto com feminismo, violência de género, várias coisas que me foram aqui pipocando, pipocando, e houve um interregno ali entre mudanças de trabalho, etc. Comecei, olha, é agora a hora de estudar sexologia, quero mesmo fazer isto. Quando fui-te à sexologia e uma vez que já estava muito impregnada de temas feministas e tudo mais, comecei a perceber cada vez mais que a área da sexualidade é daquelas em que nós estamos mais oprimidas e é daquelas em que, quando te libertas, há todo o teu restante universo, quando o planeta da sexualidade começa a girar fluido, tudo o resto foi muito melhor. Quando és dona do teu corpo, passas a ser mais dona da tua vida. E acho que foi assim, assim, de forma muito resolvida. E foi assim, tu transformaste-te de... De libertador de bombas. Exato. É um nome bom para uma heroína. Exatamente. Olha, e quanto a mal que é que tu tens andado a fazer na rádio, porque eu no outro dia ouvi essa voz. Na rádio. É pá, eu amo fazer rádio e esqueço. A pessoa estava a trocar, a rodar ali entre canais e eu vejo, olha para ela. Olha, eu conheço esta voz, eu já falei com esta sua. Sim. Então, o que é que tu andas a fazer? Conta-me tudo. Então, eu tenho uma rubrica e um podcast. Ambas se chamam Voz de Cama, portanto é assim dentro da mesma esfera. E nas manhãs de quinta-feira, às 9h35, faço a rubrica em que respondo a perguntas dos ouvintes, ou das ouvintes, e faço a rubrica juntamente com a malta das manhãs, com o Tiago e com a Ana, que é malta que, pá, sou apaixonada por aquelas pessoas. Incrível, Júlio, quinta-feira é um dia feliz mesmo da minha semana. Mesmo que tenhas-te levantado muito cedo. Que levanto um bocadinho, mas mesmo assim nada comparado com eles, porque eu entro às 9h35. Está-se bem, está-se bem, é pesado. E sabes que eu penso muito na vida das pessoas da manhã, dos programas da manhã. É dura, eu acho que é dura, sim. Sim, quando lá chega, eles já lá estão desde as 7, 6 e tal, nem sei bem. Não sei, olha, por exemplo, eu... Na Antena 3 eu não sei, mas, por exemplo, as manhãs na Renascença, pá, começam... As 3 da manhã começam às 6. É muito cedo, é. Elas vão ter que lá estar para ir às 5 e qualquer coisa, quer dizer que aquela gente sai da cama. Deitou-se para quê? Eu nem sei. Exatamente, exatamente. Deus nos ajude. E pronto, eu além da rubrica, depois, a seguir, gravo um podcast com a Ana Markle. O que passa a quando? O podcast não passa na rádio, está nas plataformas habituais. Ah, ok, eu adoro. Nas plataformas habituais. Ana pode encontrar nas plataformas habituais, eu adoro. É uma frase daquelas de sonho. Exatamente, e é realmente, é onde está o podcast. Sente que no podcast o que nós fazemos é desenvolver um pouco mais... É aquilo que temos feito, pelo menos. Desenvolver mais aquilo de que falámos na manhã. Ok. E pronto, é assim uma conversa já mais sem filtro. Exato, e com que duração mais ou menos? O podcast, olha, costuma andar em 50 minutos... Pois, é a minha cena das viagens, é bom que eu ouvi nas viagens. É, ou enquanto faço coisas em casa, eu normalmente é nesses momentos que eu... Não, eu tenho filhos, duas coisas em casa é ouvir o Pequinha Peppa, ou então ouvir gritos... Ah, percebo. João bateu-me, João bateu-me, a minha vida é mais essa banda... Não dá para ouvir aí, percebo, percebo. Olha, no outro dia fui ler um... é uma coisa que nunca se faz, não é? Fui lá ao esgoto, fui vasculhar no esgoto e fui ler alguns comentários ao podcast que nós gravámos juntas. Aí há um tempo, há um bom tempo já... Sim... Para o público, nós gravámos sobre o orgasmo feminino, lembras-te? Ai, conta-te tudo que eu não li nada disso. Não, mas eu tenho... Há uma parte de sádica em mim, eu estou sempre a pensar, eu não vou ler os comentários, não vou, mas vou sempre. Aquilo é... Ok... Sabes, aquele fascínio que algumas pessoas têm, não conseguem passar por um acidente sem olhar. Acho que todo o português conseguirá identificar-se um pouco com isso. Pronto, eu tenho... Só dá uma espreita dela ver o que aconteceu. Exato, com a forma de fazer empatar o trânsito todo, só vamos ver se eu ver assim, pendurar. Exatamente, sim, sim. E eu tenho isso muito com esta cena dos comentários... Sim. Nos jornais, e pá, eu não quero, mas há uma coisa em mim que me empurra para aquilo, não que eu não aguento. E eu vi um senhor que estava um bocadinho zangado, com a nós as duas, duas, que estava aborrecido, porque dizia que neste momento só se pensa no prazer feminino, só se fala do prazer no feminino, pode tudo importar à volta do sexo feminino e ninguém quer saber do prazer no masculino já para nada. O homem é já quase um figurante. Tu achas que nós rodámos a agulha de tal maneira que caímos no outro extremo? Fomos ostracizadas durante tanto tempo que agora os ostracizamos? Opa, eu diria que não, ou pelo menos a minha linha de pensamento e de educação sexual não é nada nesse sentido. E às vezes as pessoas questionam-me isso aqui. Então, mas se não estás a falar dos homens, estás a excluir uma parte. Onde é que está a igualdade? Vamos lá ver uma coisa. A igualdade, ou a equidade, se quisermos colocar dessa forma, não é dar o mesmo tempo de antena a toda a gente, a todos os temas. É dar o tempo de antena que cada grupo precisa. E definitivamente, as mulheres, por isso que gostavas de dizer, pela história que temos ao nível da nossa repressão a todos os níveis, mas também sexual, neste momento precisamos de tempo de antena. E eu acho que os homens não estão esquecidos. Aliás, apesar de eu estar muito focada na libertação feminina, eu vou trazendo muito a importância, a nossa autorresponsabilização. Porque isto, às vezes há aquelas mulheres que, se calhar as pessoas que nos estão a vir identificar-se com isso, que é, Ah, porque ele não me dá orgasmos. Sim, ele não me dá, ele não sabe, mas tu sabes como fazê-lo. Porque há uma parte que é nossa, a exploração é nossa, a orientação é nossa. Portanto, não é como se eles agora já não interessassem para nada ou fizessem tudo mal, não é nada disso. Ou estivessem a ser, que é outro medo, estivessem a ser substituídos por brinquedos que não gostam. Pois, sabes que isso é uma... eu há pouco tempo comprei o aspirador, daqueles que aspiram sozinhos. Sim. E o senhor, meu namorado, dizia, bom, agora como o aspirador deste, um satisfier, nunca mais quer saber de mim para nada. Não precisa saber para nada, exatamente. E eu acho que, às vezes, esse também é um bocadinho o medo. Mas, bem, fiquem descansados, homens deste país, nós não vos vamos substituir. Não, 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 porque o brinquedo ainda não tem voz, ainda não tem abraço, ainda não tem cheiro, ainda não tem... Não muda de neus, não abre as tampas das latas, custa-lhes, óbvio. Exato, ninguém tem tesão por um brinquedo. Obviamente. É um artefacto, é uma ferramenta de prazer e que pode ser ótima sozinha, sozinhas ou acompanhadas, mas não substitui ninguém. Nem homens, nem mulheres. Descansai, senhoras, descansai, relaxai. Olha, estás com medo disto, do que aí vem, ou não? Opa, não, é assim, eu vou dizer uma coisa aqui, é, eu não sei nada do que é que eu vim cá fazer, porque ninguém me disse o que é que ia acontecer. Não sei se saboná, a teu favor, tu enfiaste-te num carro como motorista. Pois foi, isto é um bocado louco, até fui para a Índia sozinha, não me amei agora a enfiar num carro, mas é engraçado que, ao mesmo tempo que eu não sei o que é que venho cá fazer, eu tenho muita confiança que eu sei me safar das situações e que não vais-te fazer nada de mal. Não, tive que tirar um rim e isso não vou ver. Não, acho que não, portanto, vamos ver isso. Já não tenho contacto sequer no Mercado Negro. Olha, este podcast surge porque eu tenho, há três anos, uma rubrica chamada Grupos de Mães no Facebook, onde eu todas as semanas, dou assim uma voltinha, os grupos de mães no Facebook são uma coisa que deviam realmente ser objeto de estudo, porque acontecem lá coisas, olha, eu vou-te já dizer, vou já começar isto de outra forma, corta tudo, não interessa nada, eu trouxe-te isto, porque eu tenho medo de nunca mais durmas depois da noite de hoje. Portanto, isto é uma coisa, portanto, eu pedi aos senhores das farmácias, eu preciso de alguma coisa porque a Tania Graça depois vai ter muitos pesadelos e nunca mais vai dormir em paz. Ai, obrigada, obrigada. É para que tu dormes imenso, é tudo natural, porque eu tenho medo dos danos que isto vai provocar ao teu inconsciente e depois tu queres dormir e não podes. Certo, certo. Então, basicamente, eu dividi isto em cinco separadores, cinco segmentos, dei um nome a cada um deles e depois para cada um deles trouxe uma pergunta, daquelas que se encontram, são todas verdadeiras, isto é uma coisa importante. Eu nunca, nunca, nunca inventei uma pergunta e às vezes quando elas são assim muito escabrosas, eu até guardo os sprints porque eu já sei que alguém vai dizer Estás a inventar? Não estou nada, eu não invento nada. É tudo verdade, a menina não inventou. Por muito medonho que pareça, isto é tudo verdade. E o que é que eu queria? Desta vez, normalmente se eu respondo, eu queria que tu respondesses. Pode ser, eu faço-te as perguntas e tu respondes. Mas foram mães que fizeram estas perguntas? Foram mães e mulheres que fizeram estas perguntas. Ok. Não importa, não teus filhos, eu não trouxe assim nada da área da filheirada. Sim. Então, separador número um, ou segmento número um, o que vocês quiserem chamar. São relações, senhor, são relações. Pergunta, a sua excelência tem a graça. Hã? Meninas, o meu marido anda estranho ultimamente. Apesar de continuar a ter relações sexuais regulares comigo, mudou o código do telemóvel pelo que já não consigo espreitar lá nada. Continuo a espreitar o e-mail, mas não encontrei nada comprometedor. No extrato multibanco e na carteira também não detectem nada de suspeito. A roupa não tem marcas ou cheiros. Tenho ligado para o número de escritório e horas diferentes e ele atende sempre. Mas é claro que a outra pode ser uma colega. Gostava de perguntar se alguém daqui já usou serviços de investigador privado. Alguém que recomendem? Estou na zona de Braga. Obrigada a quem ajudar. É para tu respondas à sua. Já viste este maluco que mudou assim o código do telefone? Se calhar com essa mulher eu também mudaria. É, imagina agora que ele fazia uma cena na mesma frente e que mudava de perfume. Tu já viste? Ou seja, o que eu vejo neste caso é que este casal, esta senhora em primeiro lugar, esta mulher, tem aqui grandes inseguranças. Não sei se terá tido alguma experiência anterior de traição, mas está muito alerta para essa questão e está aqui a cair naquilo que para mim é um erro, que é uma invasão consecutiva de privacidade. Portanto, parece que a comunicação neste casal também está assim ao nível do zero. Até bate a pena do homem, não bate. Não, na medida em que ter mudado o código, se ele reparou que isto estava a... Mas também, mas voltamos aqui à questão da comunicação, que é, mais do que mudar o código, se ele estiver a perceber que isto está a acontecer, é preciso conversar sobre isto. Pois, porque é, olha, estou a ver que estás a fazer estas coisas, o que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Ela também, antes de contratar um detetive, essas coisas também lhe podia perguntar qualquer coisinha, não é? Porque isto assim, zero a dez na escala da paranoia, quanto é que tu atribuísse a esta senhora? Não sei, está alta. Dez e meio, vai. Está alta, está alta, está alta. É preciso comunicar sobre, pá, medos existem, inseguranças existem, mas isso não nos dá o direito de invadir a privacidade do outro. Tu achas que a comunicação continua a ser um problema na maioria dos caseiros? Sim, 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 sem dúvida. Seria o principal problema se tivesses que apontar assim a algum problema? Eu acho que sim, porque mesmo os problemas que me trazem ao nível da sexualidade, quase todos decorrem de falta de comunicação. Há muitas perguntas que me fazem no Consultório do Amor, que é a minha rubrica das terças do Instagram. Eu sou muito, muita fã do Consultório do Amor, ficas a saber. Vai acontecer hoje, no caso. Sorte. E agora, se eu publicar isto a uma quinta ou a uma sexta, já estou desgraçada, não é? Está a minha brigadinha. Não, não vai acontecer hoje, afinal, está a brincar. Pode acontecer ou não, vou lá procurar. Exatamente, acontece todas as terças-feiras, pronto. E as perguntas que me enviam, às vezes são perguntas que é mesmo, é óbvio que eu não respondo isto, mas é quase que o que me dá vontade de dizer é mas pergunta a outra pessoa. Então, tivemos sexo neste dia e ela ou ele reagiu desta maneira. Será que teve orgasmo? Mas como é que vou ser eu a saber? Eu não estava lá. Eu não fui, faltei. Eu não estava lá. Eu não fui. E eu acho que isto, eu digo isto a brincar, mas é que realmente, eu não estava lá e a pessoa que estava poderá dizer-te isso. Pergunta, comunica, ou se não quiseres perguntar diretamente, se gás-te lá, perguntam se gostou. É por uma questão de insegurança? Tem medo da resposta? Eu acho que sim, e por cá há ainda muito tabu em falar sobre prazer, sobre, se calhar também tem receio, é isso, tem receio da resposta, se tiver sido um não. Exato. Ou, porque depois também sente que isso é, sou eu então que estou a fazer alguma coisa de errado. Claro. Existe ainda muito tabu, as pessoas fazem, às vezes andam, tipo, estão para ali e se é saber muito bem. E depois contratam detetives privados, mas a gente também tem de fazer economia circular. Ah pá, eu não sabia que estas coisas aconteciam. Mas é por tu não frequentas grupos de mães, porque acontece muita coisa em grupos de mães, eu já te dei as coisas para dormir. Mas é, vai ser. Segura bem isso, não percas, que isto vai-te salvar a vida hoje à noite. Mas agora, olha, mas pergunte-te, eu acho que isto é mais frequente em, porque eu de facto não acompanho mães, não, tenho mulheres que acompanham que são mães, mas os temas que trazem não são ligados à maternidade. Achas que a malta que é mãe tem mais estas paranoias? Não sei, mas estas paranoias, porque a vida sexual, quando depois de teres filhos, é... Altera-se assim, sem dúvida, claro. Altera-se muito e altera-se muito para pior. Eu conheço, ou não conheço quase ninguém, que depois de ter filhos e com esse mesmo companheiro, que é o pai dos filhos, que a sexualidade tenha melhorado. Ou até podes manter a qualidade, mas diminuis muito a frequência. Sim, sim, sim. Nos primeiros meses, porque tens um bebê a dormir dentro do quarto, porque ainda estás muito magoada na maioria das vezes. Há partos, tipo o meu, super traumáticos, que te obrigou a reconstruções de perínio, é um processo de aceitação muito duro. E depois nós falamos pouco nisto, mas é verdade, quer dizer, ter filhos ou teres filhos é um obstáculo grande à tua sexualidade. E durante muito tempo, e tu estás mais cansada, o teu companheiro está mais cansado. Portanto, sim, eu acho que é mais normal que depois de teres filhos, o teu corpo muda, tu ficas mais a segurar com o corpo. Pois, eu acho que essas inseguranças, exatamente, vem da linha. E depois começas a pensar, pois, eles andam ali na rua, olham para elas todas enxutas e eu já tenho aqui as mamas no umbigo. As minhas não, que são caninas, graças a Deus, mas, por exemplo, ficaram, as minhas eram assim, tipo duas laranjinhas bonitas e agora são duas passas de figo-murchas. E a gente tem que, opá, ou vou resolver isto com um bisturi, não é? Sim, sim, sim. Ou tens de aceitar, mas eu percebo que as inseguranças piorem, percebo. Sim, sim, e a descrição que estás a fazer acho que faz muito sentido, mas ainda assim, pá, vamos trabalhar a nossa autoestima, vamos procurar ajuda, vamos falar sobre isso. E a ajuda não é de um detetive, digamos. Pois não, não, psicóloga, é psicóloga. Exato, tenha graça, estamos aqui, faz consultas. Ah, sim, senhor. Se quiserem, faz favor, a gente depois deixa o contacto da clínica lá em baixo na bio. Olha, avancemos. O nosso segmento número 2, um chanax, para cá, Moís. Sabes que é o estes bocadinhos que eu paro assim em frente à câmera? Tem que ser por medo que tu pensas que me estás a dar uma cena. Não, não, eu agora já estou informada. Vai, minha, vai só, vai só. Então, eu não sei se tu és assim muito esquisita com o português, eu esta até quero acreditar que pode ter sido o corretor, só que, aliás, eu queria acreditar que esta alteração tinha sido feita pelo corretor. O que é que acontece? Houve respostas na própria publicação e a jovem que fez a pergunta foi sempre respondendo, ou sempre o corretor a corrigir-lhe aquilo, ou ela sempre... Então ela escreve o seguinte. Palitas. Chamam-se assim, não faço as perguntas. Ok. Um entalão forte no esgoto pode tornar um homem infértil? Eu acho que é escroto. Não acho que não é coiçada. Eu acho que é escroto. Eu deduzo pelas respostas que eu vi depois que o esgoto é o escroto. Certo. O esgoto. Vamos então falar sobre este reservatório de vida, não é que é o escroto? Olha, a gente sabe que basicamente, em termos biológicos, o escroto serve para manter os espermatozoides a uma temperatura mais baixa, porque a nossa temperatura corporal, a nossa deles, que a gente não tem, mas já é muito alta para os espermatozoides, porque efetivamente, a altas temperaturas, os espermatozoides fazem o mesmo que os meus neurónios fazem quando vejo as publicações da Maria Vieira no Facebook, explodem. Por isso não metam os computadores no colo e coisas assim, não é positivo, não é positivo. Fritam, feitam a cena, não funciona. Exato. Mas olha, tu achas que vale a pena, em termos sexuais, vale a pena investir no esgoto ou podemos esquecer que aquilo existe? Não serve para nada. Podemos investir em termos de estimulação, há muitos homens que têm muita sensibilidade na área, portanto, sim, agora, lá está, comem tudo, porque eles não são básicos também, não é, por causa desta ideia de nós somos muito complexas e eles são super básicos. Haverá homens que gostam e haverá homens que não, portanto, e assim como nós também queremos, queremos e acho que é absolutamente obrigatório o consentimento em relação às práticas que temos, para perguntar, olha, posso, não posso? Aquilo no esgoto, podemos gostar. Ou então fazer, ou então experimentar e perceber a reação da pessoa e se a pessoa disser que sim, sim, porque há também quem tem uma sensibilidade tão extrema que, não. Pois, exato. Portanto, mas eu diria que nenhuma área, assim, por defeito, é para ignorar, nenhuma área do corpo e nem dos genitais, acho que qualquer uma pode ter potencial. Então, eu vos respondo lá, senhora, tem um entalão forte aqui no esgoto, como é que é? Como é que é? Como é que será que isso aconteceu? No feixo? Eu não estou fazendo um entalão no esgoto. Ela está aqui preocupada com qualquer coisa, qualquer coisa aqui ocorreu. É assim, eu acho que se tiver sido, se tiver doído muito, se tiver inchaço, se tiver, a área da saúde física não é minha, eu não sou médica, nem enfermeira. Mas há médicos, não é? Portanto, esta gente que vamos é um médico. É isso, eu diria, consultar a um urologista, talvez, ou fazer mesmo uma consulta de médico de família e mostrar o esgoto. Exato. Mudar o entalão, mostrar o entalão do esgoto. Portanto, basicamente, Tania Graça, de um item direto, que na canalização não é a sua área, não domina. Portanto, para o médico, senhores, se estão entalados, o teu esgoto entalado é, olha, marcharem-se para o outro lado, porque aqui Tania Graça não vai resolver. Olha, segmento número 3, chama-se Maria e João, só que não. E fala, como deves-te imaginar, de nomes, nomes assim estranhos, que se dão às crianças. Então, tenho aqui uma boa, eu gostei de perceber isto, confesso. Diz assim, meninas, isto é sempre meninas, ou palitas, ou coiselas, os nomes são sempre distintos nos grupos de mães. Sim. O que acham do nome Dom Miguel? Acho lindo o nome Dom, mas queria que fosse um nome composto. Dom Miguel? Sim, é que eu, Dom Miguel, tipo, Dom Miguel, o coisa, aquele, o irmão do Dom Pedro, confusão. Portanto, ias chamar D-O-M, Miguel. Dom Miguel. Sabes que Dome é dominador nas questões do BDSM, portanto tens o dominador e o submisso, e aí submisso ou submisso? Ela depois pode ter a Submaria. É o Dome. Pode ser o Dome Miguel e a Submaria, a gente não sabe o que é que vem a seguir. Exatamente. Mas eu acho isto lindo, que ela diz, acho lindo o nome Dome. Ela queria que o filho fosse Dome. E o que é que as outras mães disseram? Havia-me umas disseram, mas isso soa muito assim a monarquia, a realeza, eu não sei, eu quando a vez que ouço Dom, pronto, tu vais para esse lado, eu só penso, Duarte Pio, Dome Duarte, eu. Não, olha, vou para esse lado também, pronto, lá está, porque realmente o BDSM, tens a questão da dominação e da submissão e não sei quem, e Dome é a abreviação de dominador. Pois, mas já viste uma criança, vai para a escola, e a pessoa dá, Dom Miguel, é mau, não é? Ah, é. E mesmo que diga só o primeiro nome, Dom? Não, não, continua a ser esquisito, não é? É. Parece que dá vontade dos outros fazerem ali a vénia. Não, acho que há muitos nomes mais dias, não é preciso ser isso. Acho que os meus filhos, eu sou a rainha da originalidade, e os meus filhos chamam-se Pedro e João, e ainda por cima é sempre, é João que é eu, é João, só, João, é João, e abandonados, não, é Pedro, sou eu, é Pedro, só Pedro, e João, só João, e quando eu fui ter o João, o João foi uma cesariana mais programada, foi uma coisa mais tranquila, e estava uma senhora ao meu lado, que me disse, então, e como é que se vai, íamos os duas fazer cesariana, não é, daquele nervoso, miudinho, pré-coisa, ele, então, como é que se vai chamar o bebê? E eu, ah, é João, e ela, João o quê? E eu, pá, é João, João, só João, e ela olhou para mim e disse, ah, que pobreza, até os queijos chamam o João, e eu, oh, vou contar esta cabra, meu, e depois eu disse, então, e, 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 como é que se vai, Ah, como é que se atreve a dizer isso? Sim, e eu, então, e aí, como é que se vai chamar? E ela, Luana Ruth, E eu, ah, pronto, estou assim, está bem, já é muito menos pobre. E eu, filho, não de ser comentário isso. Sim, porque uma pessoa chama João o Filho, que é para não comprometer, e eu, oh, oh. Tu não tens segundo nome? Claro que tenho, por isso é que não preciso. Claro, a palta, tu és que anos, 80 ou 90? 86. Pronto, eu sou inícios de 90, 91, no caso. Tu és que é a Tânia Cristina? Eu não vou revelar aqui o meu segundo nome. Vais, vais, porque... Não vou, não. Porque se toda a gente já descobriu que eu sou Carmen e Isabela, toda a gente vai saber que tu és a Tânia Cristina. Sou Tânia Isabel. Tânia Isabel, então estou muito pior, meu, tenho mais um L e mais um A, acomoda-te. É aquele nome que se pode juntar, sabes, Tânia Isabel, como a Claudi Isabel, que é da minha terra, por acaso. Queres formar um dueto? Não. Mas podíamos. Tânia Isabel e Carmen Isabel. Ah, contigo, sabe o que era com a Claudi Isabel? Não, era comigo, meu, arranjamos assim... Olha, eu por acaso, em tempos, na minha adolescência, tive uma banda. Tivei, mas não era... Não era tipo a Stati, devora-me, não. Não, éramos uma banda, eu não sei porquê estou a contar estas coisas. Éramos uma banda de covers. Ah, mas tu eras o quê? Eu era vocalista e mandava umas guitarradas. Eu não sei tocar muito guitarra, mas se tu souberes, há ali 5 ou 6 acordes, com aqueles acordes tu tocas uma data de músicas. Só me dares a ordem. Eu sou muito pouco musical, eu sou mesmo uma desgraça de eu ter uns rítmicos e não sei o quê. Dançar e cantar, uh! Também gosto imenso de dançar, mas dançar é mais para o rock. Eu dançei civilianas, alguns, na minha adolescência. Olha! Mas sabes que eu tinha muito aquela coisa dos meus avós virem ali da Andalusia, de eles terem fugido ali na altura da Guerra Civil, e eu tinha muito aquela coisa, ainda sinto um bocado, aquele flamenco mexe muito comigo, tem aquela ligação. Mas é uma coisa fácil para quem é pouco... Agora, eu, tipo, eu numa discoteca sou daquelas pessoas que dá vergonha alheia, que é melhor... Eu já não quero saber, não é? Mas já que dá vergonha alheia ou és tu que estás super autoconsciente, crítica aí? Não, porque eu já não quero saber. Eu, de antes, não conheço, ficava toda. Agora, como eu já não quero saber nada disso, eu danço aquilo que eu quiser. Mas eu acho sempre que quem tiver a apreciar isto, deve ter um espetáculo de luz e cor. Mas é que cada pessoa também está na sua, sabes? Não temos esta coisa de estar tudo a olhar para nós, mas as pessoas estão só... Olha, se calhar também estão preocupadas de estar a fazer uma dança que gera vergonha alheia. Pois, a minha, eu seguramente que gera. Portanto, também, em princípio, a gente acredita que ninguém ouve. Olha, vamos avançar. Juízo não rima com preservativo, mas quase. E então, pergunta, sou doutora, atentei. Mamãs, como posso fazer para engravidar de uma menina? Já tenho dois filhos rapazes. Quer mesmo garantir que a menina chegue agora? Há alguma posição específica? Há algum truque? Há alguma data mais aconselhável? Tu sabes que eu... Lá está, isso é um tema que eu não domino de todo. Mas, já vi muitas pessoas dizerem que há ali uma coisa com a... É tudo falso, não é, Carmen? Com a lua ou com a... Não, eu já ouvi isto imensas vezes. Eu não sei. Olha, eu já ouvi coisas muito mais giras. Já ouvi coisas que, por exemplo, tu fazes o amor, não é? E depois, se ficares de pernas para cima em V, é mais provável ser menina. Se ficarem fechadas, é mais provável ser menino. Sente que nós, mulheres, o nosso cromossoma sexual é xx, não é o par. Portanto, nós vamos sempre mandar para lá um xx. É isso que... Pois. E depois, eu espero uma tosóide deles que faça o que quiser, porque eles é que têm um xx. Portanto, eles é que definem. Exatamente. E sabes que, antigamente, por exemplo, Henrique VIII de Inglaterra, não é, que decapitou, foi casado, foi o homem que instituiu o divórcio em Inglaterra, porque se queria livrar da mulher, de Catarina, da rainha. Ela só lhe deu uma filha, Maria, nunca conseguiu ter um filho rapaz. Então, ele, basicamente, foi correndo mulheres, foi correndo esposas e decapitando a esposa anterior, até lhe darem o filho rapaz, que ele efetivamente conseguiu ter, sendo que... Isto é um momento de história, Carmen Saraiva. Exatamente. Exato. Senhores, espectadores. Um momento de história, sendo que ele efetivamente conseguiu ter esse filho, com a última mulher, e depois o filho acabou, ele morreu, achou que tinha deixado a sucessão do trono inglês assegurada a um filho rapaz, que, entretanto, morreu e foi sucedido por quem? Elizabeth I, a rainha, a grande rainha inglesa, que é filha dele e da primeira mulher que ele mandou decapitar, que é a Ana Bolena. Ah, pronto. Ah, sim, 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 sim. Portanto, ele decapitou a Ana Bolena, mas a filha que teve com ela foi a grande, não é? A grande, a grande primeira rainha. Não foi rapaz, olha. Foi a primeira rainha. Woman power. Tal, 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 tal. Começou logo ali com a Belinha. Estás a ver? O pai andou a decapitar mulheres, mas ela, estou a mostrar-lhes, com quantos paus faz uma canoa, como dizia a minha avó. Exatamente. Portanto, não, a gente pode fazer as posições que a gente quiser, pode ser à meia-noite e vinte e sete no dia de Lua Cheia, pode ser como for, porque é essa responsabilidade. Por muito que antigamente os homens a tentassem imputar-nos, nós temos dois cromossomas X. X, sim, sim, sim. É sempre o que nós vamos passar. Eles que façam lá o... São vocês. São vocês que definem. Lamento. É verdade. Pois, tenho muita pena. Sabes que eu sempre me fiz um bocado confusão esta coisa do... Eu queria muito ter uma filha menina, confesso. Mas certas rapazes, exato. Mas quando tive o Pedro, era menino, ah, ótimo. Depois quando tive o João, a ecografia, a médica, ah, cinco dedos em cada mão. E eu, boa, já não vai ser a Britos de Almeida, já não é a padre de Alge Barrota. Momento de História 2, não é? Diz que a senhora tinha para ir para o Lida que te lia. E ela disse, ah, pois não vai ser a padeira não, porque ele é um padeiro. Tem aqui a pá, tem aqui o pá de virar o pão. E eu dizia, é porra. Não foi desta? Mas faz tipo aquilo, passa, tu queres que eles venham bem? Claro. E eu, esta cena assim, desta coisa, eu quero muito. A gente quer o que vier e quer que eles venham. Ainda podes ter, mas não queres ter mais filhos. Claro que não, fechei. Ah, ok. Não, assim, eu fechei. Aliás, eu vou fazer aqui uma confissão, que é, eu neste momento, olho para a minha obstetra com outros olhos, porque eu estava lá na mesa da cesariana e eu disse, é para laquear. Ela disse, claro que não, tens 30 anos. Eu disse, é para laquear, sim senhora, é para laquear em estúdio. Ela, não, não, podes-te vir a arrepender, és muito nova. E eu, é para laquear. E ela, de certeza. E eu comecei a pensar, ai, que caraças, pá. É laquear, talhão. É para laquear. Não. E sabes como é dizer à minha avózinha, agora estou muito repesa. A minha mãe também disse, mas sim. Fiquei repesa. Agora estou repesa. Porque tu és do Lentejo, não é? Claro. Pois é, eu sou do Algarve. É, vocês são lentes antes em travões. Exatamente. Fiquei repesa. A minha avózinha dizia, pô, estou repesa e eu também fiquei muito repesa. E, portanto, doutora Elisa, a próxima vez que a gente se encontrar no bloco, amiga, não há como, isto vem de lá, tu, trancadinha. Laqueadinha. Olha, tu achas que a nossa matriz judaico-cristã, a matriz com que nós fomos educados, ainda, em 2022, influencia muito a forma como nós encaramos a sexualidade? Sim, ainda que não necessariamente de uma forma direta, porque eu acho que, pelo menos as pessoas que eu acompanho, não as sinto muito conectadas com a religião, mas, muito dos ensinamentos que vêm de mães para filhas e de filhas para as suas filhas e de avós para mães, acho que há uma linha que não necessariamente está ligada a Deus, ou seja, quando eu, mensagens do género, porque uma mulher não se comporta assim, porque uma mulher de bem faz as coisas... Não se fazem de bem, pessoas de bem, coisas que eu até me dou já aqui também. Começam a dar as urticaias. E o suor frio e coisas... Mas tudo isso vem de uma linha que é também muito do pecado, da mulher que ou é pura virgem, ou então é uma Maria Madalena que é uma louca, depravada, uma bruxa, uma não... Ou seja, é muito esta polarização da mulher e que eu acho que sim que tem raízes muito ligadas à religião, mesmo que não de uma forma direta. Eu sei que tu também viste o mesmo filme que eu, Prazer Camaradas, eu lembro-me de teres falado isso na altura. Tu achas que o nosso 25 de Abril, o 25 de Abril sexual da mulher portuguesa já aconteceu, ainda não? Olha, opá, quando fazem este género de perguntas eu acho que estou sempre um bocadinho enviesada, porquê? Porque eu como trabalho com isto, eu vejo todos os dias a acontecer 25 de Abril. Pois é isso. Sabes, mensagens que me mandam, eu tive o meu primeiro orgasmo, comprei, juros, comprei este brinquedo e tive o primeiro orgasmo, ou finalmente consegui dizer-lhe o que é que queria e tive orgasmo com o sexo oral. Ou seja, eu estou sempre a ver isso acontecer. Se isso é um reflexo de toda a sociedade portuguesa, pá, eu diria que não, porque eu estou a trabalhar com uma faixa etária mais ou menos ali entre os 25 e os 45, mulheres que têm acesso à informação que eu dou e a outras tantas do género. Tu estás em Lisboa, certo? Tu dás consultas em Lisboa. Eu, na verdade, eu trabalho online, portanto, eu dou consultas para qualquer, eu estou inclusive... Isto é bom saber. Sim, eu tenho inclusive mulheres que acompanho que são emigradas. Ok. Na Suíça, na França. Ok. Portanto, não é só em Lisboa, não. Atualmente, desde a pandemia, que comecei a fazer consulta a partir de casa, portanto, online, e mantive-me porque os resultados mantêm, são incríveis, são incríveis no sentido em que o estar online não tem prejudicado em nada os processos, tem até também as suas vantagens e por isso assim se tem mantido. E eu estou sempre a assistir a esses 25 dias. Pois, é isso. Eu acho que para muitas terão a acontecer, para outras, e de uma forma geral ainda falta muita libertação a muitos níveis, mas acho que estamos no caminho. Ok. Então, olha, eu vou-te fazer aqui mais uma pergunta no nosso separador. O país vai mal sem educação sexual? E o que diz? E foi um bocado por esta pergunta específica que eu te fiz a pergunta. É verdade que quem pratica sexo anal arde para sempre na vida eterna? Ai, meu Deus! Arde para sempre na vida eterna. Você vai ali no mármore do inferno, lembra-te isto? Era do clone. Foi uma novela que tantos anos apareceu. Não foi assim há tantos, porque eu vi, eu sou muita nova. Foi há uns anos. Foi há pouquinhos, meio dúzia, aqueles. Foi em 2001, há dois. Aquilo era assim no deserto, não era o genérico, era assim tipo no deserto. Exatamente. Essa novela marcou a minha vida. Eu na altura era muito noveleira, hoje em dia já não sou. Eu também, mas eu era as novelas da Globo, as brasileiras. Essa, Laços de Família. Com a Laços de Família era a da Camila, que roubou o cabelo. A Camila roubou o cabelo. Claro! Não é boleiro, pois é verdade. Sim, sim, sim. Pronto. E o clone? Ah, é lá que diziam, você vai arder no mármore do inferno. E eu acho que essa, eles eram muçulmanos, no caso, no clone. Mas eu acho que essa pergunta, pá, reflete muitíssimo esta coisa da culpa judaico-cristã, não é? É, não é? Eu vou arder, eu vou arder na vida eterna. E fogo. Sabes que eu comecei a expressar naquela bonita quadra que eu fiz, não é? Eu dizia qualquer coisa como todos os caminhos vão dar à farmácia. Acabava assim, mas pelos vestidões que vão dar diretamente mesmo lá ao inferno. Ao inferno. Ao infernal. E tudo o que tiver a ver com prazer, porque é assim, repara, tudo o que não seja sexo vaginal, já é depravação. Porquê? Porque não é para procriação, é só para tu. Gostares, ai meu Deus, prazer, ai meu Deus. Pois é. Sexo oral, sexo anal, qualquer outro tipo de estimulação que tu faças, estimulação clitoriana só com a mão, com o que seja, que não tenha um propósito de procriação, para quem esteja muito ligado à religião e estes princípios que a religião, pelo menos na sua agenda se traz, já está em pecado. Mas sabes que isto assim vai começar a ser complicado, eu não sei se o inferno consegue alargar assim para receber toda a gente. Olha, sabes uma coisa, aquela frase que diz, eu quero ir para o inferno porque lá é que está toda a gente interessante. E eu sou dessas. Eu sou dessas. Eu sou dessas porque lá é que está toda a gente interessante. Pois é verdade, mas sim, eu percebo esta cena do sexo anal na visão de ser uma coisa mais dolorosa, porque eu sou uma pessoa que tem um ruidal, que eu já referi no outro episódio do podcast, acho que uma pessoa que tem um ruidal verdadeiro nem considera esta possibilidade. Não considera o sexo anal, sim. E são aquelas pessoas que têm hemorroidas a brincar, não é? Isso é lá com ele. Ou que não têm, que também há, que eu não as tenho. Vamos esperar, se algum dia tivés um filho e por isso... Olha, sabes que por acaso há uma amiga minha que está grávida, que ela tem uma página também, é Catarina do meu útero. Ok. Que tem uma página sobre endometriose e tudo mais e ela está grávida e o último post que eu vi dela era sobre hemorroidas. Porque é uma coisa muito agradável, quando aquelas couves nos visitam na gravidez e depois quando elas ficam, então ainda é melhorzinho. Exato. E há ali muitas histórias de mulheres a partilharem a sua experiência com as hemorroidas. Eu tenho escrito muito sobre esse assunto. Tu libertas vulvas, eu liberto rabos, liberto hemorroidas para a vida, porque eu não quero que as pessoas tenham vergonha das suas hemorroidas. Eu transporto orgulhosamente as minhas. Liberto a rabos. É tipo, já temos uma banda pimba e agora temos esta também, que é a libertadora de vulvas e rabos. Eu estou sempre a ver com isso. Me dá ideias no vosso. Visionária, exatamente. Sou uma pessoa para uma empreendedora. Exatamente, exatamente. Não estás a perceber. Olha, e nos miúdos mais novos, o que é que tu achas que está a acontecer em termos de literacia sexual? Olha, embora lá está, eu não esteja a trabalhar diretamente com este público, vou recebendo alguns pedidos de escolas, de professoras. O que eu sinto é que a educação sexual que está legislada, e está já desde 2009, salvo erro, eu nunca sei muito bem a idade, mas acho que é 2009, tem a carga horária, como é que deve acontecer, quem é que deve fazê-la, e aquilo que me parece, do feedback que eu vou tendo, é que isto não está a acontecer desta forma. E eu compreendo também que não esteja porque tu de repente pôres um professor de matemática de 60 anos a dar educação sexual, epá, eu percebo, a pessoa não tem as ferramentas. As escolas não vão buscar especialistas para estas matérias? É assim, o que eu acho, quando me perguntam a mim, e às vezes pedem a enfermeiros também, é que isso começa a acontecer cada vez mais, é que procuram pessoas de fora, ou para dar formação a estes professores, para poderem fazê-lo, ou para as próprias pessoas, estes profissionais, chegarem à frente. Mas o que eu sinto é que continua, pá, tu continuas a ter, e tenho que mencionar isto, tu continuas a ter partidos que mencionam a educação sexual e coisas que lá acontecem como uma ideologia de género, e que ela deve ser eliminada de cadeiras de género. Sim, mas isto é doença, não é? Pronto, mas ou seja... Chegamos a um ponto em que isto é só patológico e a gente... Sim, mas eu acho que apesar de tudo, eles são uns... são se calhar um extremo desta situação e desta problemática, mas que refletem ideias que ainda estão presentes, que é, estou a ensinar ao meu filho a ser gay? Estou, afinal, a ensinar ao meu filho a fazer sexo? Mas sabes o que é que eu acho? É que mesmo em termos biológicos e de biologia, eu há uns tempos estive a ajudar uma amiga a analisar uns questionários que tinham sido feitos a alunos do secundário, e eu achei aquilo um bocadinho assustador, eu achava de verdade que, por exemplo, uma coisa que eu percebi foi que a maioria das miúdas, miúdas, pá, não sabe que tem lá três buraquinhos, tem lá um clitóris, um miato urinário e uma vagina, pá, elas não sabem. Pois não, pois não, pois não. E aquilo confunde-se com tudo, e elas acham que urinam pela vagina, e acham que, e aquilo é assustador, ou seja, mesmo essa parte da biologia, portanto eu não consigo entender isto nunca como uma indoutrinação, isto é educação e a biologia, mesmo a parte da biologia, pá, a falha, e os miúdos dão isto no sexto ano e voltam a puxar mais para a frente, mas eu estou-te a dizer isto foram questionários feitos aos alunos do secundário, e foi um bocadinho assustador. Sim, eu acho que isso continua, e é muito importante que se comece a fazer uma educação sexual não só centrada nos riscos, que é o que muitas vezes acontece, que é preservativo, cuidado, perigos, exatamente, e que seja centrado, sim, nos cuidados que é preciso ter, mas para termos prazer, para que o prazer possa acontecer, porque quando eu me protejo, quando eu meto o cinto de segurança, eu até posso acelerar um bocadinho, eu posso curtir, não é? Que é isto, é sobre isto que é a sexualidade, portanto, é tocar para isto e é tocar para a empatia, para a igualdade de género, para os direitos das pessoas LGBT, para as diferentes orientações sexuais, tudo isso. Mas isso ainda temos muitos, muita damastorpa a combater, entretanto. Mas temos que ir fazendo o nosso trabalho, acho eu, e o nosso caminho devagar, e devemos lá chegar, caralho, se isso para trás, em princípio, não devemos deixar que vá, não é? Portanto... Olha, lá está, outros países também têm mostrado que isso é... É porque há muitos direitos que nós demos para garantir. Exatamente. Estamos a falar da Hungria, não é? Estamos a falar da Hungria, não é? A Hungria está assustadora neste momento, o podcast é meu, eu posso dizer em mim. Exato. Eu quero saber. Eu digo, o que eu quisera. É que isto é, eu agora ia bater na cadeira, mas depois eles começam a gritar dali, olha lá, aqui se faz um gandareco, não sei o que, já não vou bater em nada. E eu bati palmas, desculpem senhores, desculpem. João, não sou, desculpa a gente. Pronto, entretanto, vamos para a última, para o nosso último separador, estamos a acabar, e neste vamos trocar. Eu vou-te deixar ler a pergunta, também é muito pequenina, tem para umas 5 palavras. Ok. E eu respondo, e vou responder, vou responder em poema, porque é outra coisa que eu tenho, tu não a sabes, eu sou uma poetisa, mas em bum. Vais chicar, tu vais sair daqui... Já começaste no início? Não, mas agora é a minha hora. Ok. Agora é que tu vais mesmo ter que tomar o comprimento para dormir, mas é que é emoção. Vamos lá. Então, no nosso separador, o que embarreiros que temos cá dentro, vamos ouvir aqui a perguntinha. Posta pela Tânia Gracéia, que está a negrito, amiga. Vá, vai ver. Isso aconteceu, essa pergunta, como eu já te disse, elas são todas verdadeiras. É possível engravidar numa sanita? Agora eu vou relatar uma história. Se fizer o aborto na sanita? Exato. Pode passar. Pode, não é? Se tiveram lá encabalidados. Vou contar esta história. É dramática, preparem-se. Era uma vez um espermatozoide, na retrete de um festival de verão abandonado, que passava aos dias a nadar naquele centímetro quadrado. Até que num belo dia, quando de repente escureceu, o espermatozoide olhou para cima e um lindo milagre se deu. Ali na sua prisão, uma esperança renascia. Havia um buraco para penetrar. Ai, que grande alegria. E o espermatozoide trepou. Que esforço, que agonia. Parecia subir o Everest, o alpinista João Garcia. E quando ao buraco chegou, nem pediu licença para entrar. Furou por ali acima e toca a fecundar. No momento da chegada ao outro, até saltou de citação. Havia um óvulo à sua espera. Ele ia cumprir a missão. Quarenta semanas depois, um bebê chegou ao mundo. E quando perguntaram pelo pai da criança, a mãe disse em tom profundo. Pouco sei sobre tal indivíduo, pois tudo o que descobri desde o teste é que o pai do do meu rico filho se masturbou no meu sudoeste. Eu disse que era... Isso pode ser a história de Jesus Cristo, vai-se a ver? A Maria sentou-se numa sanita. Não ouvi sanita a chanteira. Pois não, pois não. Era tudo ele maciou-a nos buracos. Mas tinha sido giro essa história. Eu sentava-se numa sanita e ela era virgem na mesma, percebes? Pois, e esta senhora também. Esta do festival também. Só que foi no meu sudoeste. Já foi uma coisa menos... Espero que tenham percebido a resposta à pergunta. Pô, isto é bem, não. Eu espero que sim. É não, não, não. Eu tive ninguém engravidado. Não, não, não acontece. Não deixem o que deixarem lá na sanita, aquilo não, não, não... Não vai acontecer. A única forma de engravidar numa sanita é se fizerem sexo numa sanita. Lézima. Em cima da sanita. Pronto. Olha, Tânia, eu quero te oferecer aqui uma coisa. Oferece-me. Eu acho que tu já tens, em princípio. Tens algum cartão de saúde, as farmácias me mandaram para ti. Mandaram para cada convidado. Isto é assim. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa muito poupadinha. Juro. Tu não imaginas que eles deram-me assim. Olha, toma lá isto que é para ir comprar roupa para estar bonita no podcast. E eu gastei menos de um terço do valor que me deram. Uma fechada. Não, não é uma fechada, mas é que eu sou mesmo uma pessoa que é poupada. Gosto que há pouco desperdícios. Certo. Então, aqui, o cartão de saúde, aqui é o momento publicitário, mas juro-vos que isto é útil. Por cada euro que gastas em farmácia, em produtos de saúde e bem-estar, não pode ser medicamentos com receitamento. Certo. Acumulas um ponto. E depois... Eu acho que tenho, só que não tenho assim cartão físico. Acho que costumo dar o... O número. Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Depois aquilo acumulas lá os teus pontos, depois tens um catálogo, podes trocar. Exatamente. Por um produto, ou então, que é uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas mais velhas nem têm bem essa noção, mais velhas, ou seja, que consomem mais fármacos com prescrição, podes usar o valor que acumulas aqui para debitar no valor da receita. Ah, que bom. Tu vais aviar a tua receita, não é? Sim, sim, sim. E podes usar o saldo do cartão. Pronto. E é assim. Toma. Isto é teu. Obrigada. Já tens, depois devolves-te o outro, se já tiveres. Ou então ficas com o cartão físico. Não, exatamente. Fico com o físico, exatamente. E pronto. Fais daqui com os dois rins, inteirinha. E com... Portanto, leva este cartão e leva esta pergunta para mim. É possível gravar uma sanita. Exato. É isto que eu quero levar comigo deste programa. Não, e vais levar os compras mitos para dormir que eu pedi o propósito. Ah, exatamente. Pronto. Não penses. Ah, e sabes uma coisa. Perguntaram-me assim. A Tânia Graça é dos Caracóis? E eu. É. E da boca vermelha. Sério, juro-te. Senhora das Farmácias Portuguesas a pensar em tudo. Senhoras das Farmácias Portuguesas. E eu vou-te ver. Pai aquela câmera. Senhoras das Farmácias Portuguesas. Obrigada. E sabes que... Obrigada pelo carinho. E depois disseram-me assim no mail, também queríamos enviar um batom vermelho. Mas acabou-se de Tóquio. Ohhhh. Isso é pena. Isso é pena porque tudo o que são eventos deste género... Tu botaste. É. É só para chatear também. É porque eu posso. Eu boto o podendo. Eu gosto e quero. Eu estou podendo. Mais nada mesmo assim. Exatamente. Eu também gosto muito. Mas eu as carreguei aqui nos olhos, assim, mesmo à série. Estás ainda de morrer. Muito bem. Assim é metaleiro. Exatamente. Até para a semana. Voltamos para a semana com o novo convidado. E sim! É homem. É agora que eu vos digo. Para a semana é homem. Vem mais ao programa. E portem-se bem até lá. Nada de engravidarem-se, Anitta já sabe. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.